Sem se identificar, Maria mostrou com alegria a gravidez do terceiro filho. Mas nem sempre foi assim. Quando engravidou pela primeira vez, ela descobriu que tinha o vírus HIV durante o pré-natal. Eu fiquei chateada, triste, mas também pensei que eu também estava grávida, né? Eu vou pegar, pensar em me matar, pensar em fazer um monte de coisa. Com o tratamento, os dois primeiros filhos nasceram sem o vírus. E os planos hoje são de viver com saúde até os 90 anos. São bastante horméticos aí, só eu poder viver cada dia mais, porque estão demais. Os casos de gestantes com HIV aumentaram quase 40% em 10 anos. E a faixa mais afetada é a das mulheres jovens, entre 20 e 24 anos. Por outro lado, o número de mortes por causa do vírus HIV caiu cerca de 23% entre 2014 e 2018. Antes, foram registrados 12.500 óbitos, enquanto que há dois anos foram levantadas 10.900 mortes. O que explica o descompasso entre o aumento de gestantes infectadas e a redução da letalidade do vírus é o acesso aos exames durante o pré-natal, sobretudo nas regiões Nordeste e Norte. No Rio de Janeiro, o Hospital Federal dos Servidores do Estado é referência no atendimento à gestante soropositiva. Com a política de testar todo mundo, as mulheres passaram a ser testadas e ter mais confiança e decidirem engravidar, porque sabiam que poderiam engravidar e que seus filhos nasceriam de uma forma saudável. O Ministério da Saúde estima que 135 mil pessoas estejam infectadas com HIV e desconheçam o diagnóstico. O preconceito ainda é grande e o assunto é tabu, mas na verdade nem todas as pessoas infectadas com HIV vão desenvolver a AIDS. Os medicamentos são eficazes e oferecidos pelo SUS. Três municípios brasileiros já têm um certificado de eliminação da transmissão vertical de mãe para filho, Curitiba e Humuarama, no Paraná, e mais recentemente, a capital paulista. Com a evolução do tratamento, ter HIV hoje é considerado ter uma doença crônica, assim como o diabetes. É possível que a carga viral fique indetectável, de forma que a pessoa não transmita nem para o parceiro sorodiscordante e nem para o bebê, que tem todas as chances de nascer livre de infecção. É interessante que essa mulher, o tipo de parto também vai ser um tipo de parto de acordo com a indicação obstétrica. Ou seja, se ela tiver indicação de um parto vaginal, que nós chamamos de parto normal, ela vai ter.